Olá pessoal, na nossa aventura canina de hoje vamos falar sobre duas raças caninas notáveis o pastor alemão e o pastor belga malinois vamos desvendar as origens, características e muito mais para ajudar você a entender melhor essas incríveis raças pessoal, peço sua colaboração com o Cães Facts, deixando seu like, compartilhando e se você não for inscrito e gostar de conteúdo sobre nossos amigos de quatro patas se inscreva, você estará ajudando muito nosso canal o pastor alemão e o malinois são duas raças de cães frequentemente comparadas devido às suas semelhanças funcionais ambas são conhecidas por sua inteligência, lealdade e habilidades de trabalho tornando-as escolhas populares para cães de trabalho e esportes caninos as duas raças são originárias da Europa e compartilham uma herança de pastoreio e guarda isso resulta em uma natureza protetora e um forte instinto de proteger suas famílias o pastor alemão tem origem na Alemanha e foi originalmente criado como um cão de pastoreio enquanto isso o malinois é uma raça belga parte de um grupo de quatro raças de pastoreio belgas que foi desenvolvida para trabalhos o pastor alemão é conhecido por ser maior e tem uma pelagem mais longa e densa por outro lado o malinois é um cão mais esguio com pelagem curta embora ambas as raças sejam leais e inteligentes o pastor alemão é frequentemente descrito como mais calmo e reservado enquanto o malinois é mais energético e pode ser hiperativo se não tiver estímulos mentais e físicos adequados e aí e aí e aí e aí a expectativa de vida média do pastor alemão é de 9 a 13 anos enquanto a do malinois é de 10 a 14 anos e aí 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 Ambas as raças são relativamente saudáveis, mas é importante fornecer cuidados veterinários regulares e uma dieta adequada para garantir uma vida longa e saudável. O pastor alemão é conhecido por ser leal, corajoso e protetor. Eles são extremamente inteligentes e fáceis de treinar, tornando-os excelentes cães de trabalho e animais de estimação obedientes. Além disso, eles tendem a ser calmos e confiantes, o que os torna bons com crianças e famílias. Os pastores alemães têm uma natureza vigilante e podem ser reservados com estranhos, tornando-os bons cães de guarda. Por outro lado, o Malinois é altamente energético e entusiástico. Eles são conhecidos por sua intensa disposição para o trabalho e atividades físicas. São cães extremamente inteligentes, mas essa inteligência vem com uma necessidade constante de estímulo mental e físico. Malinois podem ser carinhosos com suas famílias, mas também podem ser teimosos e necessitam de treinamento consistente. São menos reservados em relação a estranhos e, às vezes, são descritos como hiperativos. Como vimos, essas raças compartilham uma herança de trabalho, inteligência e lealdade, mas cada uma tem suas características únicas, que as tornam especiais. Espero que você tenha gostado de saber mais sobre essas duas raças maravilhosas. Se você se interessa em produtos incríveis para cães, não se esqueça de conferir os links na descrição. Lá você encontrará uma seleção de itens essenciais para seu fiel companheiro de quatro patas. Estou curiosa para saber qual a sua raça preferida. Me conta nos comentários. Até a próxima aventura canina. Valeu, pessoal! Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.